David Carreira leva fãs às lágrimas surpreender a mãe em pleno concerto. David Carreira surpreendeu tudo e todos e em especial a mãe, Fernanda Antunes. Durante um concerto na Noete de Sábado, 8 de Abril, nas festas de Constância, Distrito de Santarém, David, que foi pai recentemente, decidiu chamar a palco a mãe e declarou-se à progenitora. Eu hoje gostava de convidar uma pessoa muito especial. Não sei se ela está por aqui. Gostava de pedir um forte aplauso para a minha mãe, que está aqui, começou por dizer e acrescentou, é a pessoa que mais me ajuda todos os dias, que trabalha comigo e que está a meu lado. David Carreira cantou ainda para mãe uma das suas músicas, Porque eu cuido de ti e tu cuidas de mim. Vírgula porque eu sou tão feliz, sempre que tu cuidas de mim. Ao partilhar com os fãs as imagens, através das redes sociais, escreveu ainda, G-Time. Mamã, amo-te, mamã. És a pessoa que está comigo todos os dias nas minhas alegrias e nas minhas tristezas. Nas minhas lutas e nos meus sonhos. És a melhor mãe do mundo e a melhor manager.